Música Boa tarde a todos. Esse trabalho foi realizado em conjunto com Ana Maranhão, eu e o Rafael. Bom, o ARCA é o repositório institucional da Fundação João do Cruz, que reúne a produção intelectual da instituição com o compromisso de proporcionar o livre acesso à informação e saúde. O caráter mandatório do repositório são artigos, dissertações e teses. Hoje ele é composto por 25 comunidades e 22 coleções. Bom, aqui a gente apresenta um esquema do que a gente considera importante para a preservação digital, ou para a curadoria digital, desculpa. A preservação, padronização, uniformidade dos dados, recuperação da informação, avaliação, armazenamento, integridade, gestão dos dados e preservação digital. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho da metodologia que teve início em 2015, com a elaboração do plano de trabalho, estabelecimento de critérios de verificação das inconformidades, construção de tabelas e elaboração dos relatórios com os erros encontrados, envio dos relatórios aos gestores das comunidades com orientações específicas para a realização dos acertos, e a gente fez uma orientação aos gestores com a instrução de utilizar sempre o manual de tratamento de dados, que faz parte do processo de padronização de elaboração dos metadados. Esse manual está no ARCA, disponível em acesso aberto. As coleções verificadas foram, em princípio, artigos, dissertações e teses, por causa do caráter mandatório do repositório, e, a partir de 2016, outras coleções foram inseridas na curadoria. Bom, para os critérios para verificação, preenchimento correto dos metadados, padronização das informações, verificação da filiação, se tinha vínculo com o Fiocruz, os tipos de acessos, as políticas editoriais das revistas, inclusão e integridade dos objetos digitais nos registros, e os formatos dos arquivos. Isso aqui foi tudo bem elaborado pela gente, para a gente poder ter um critério de verificação, para depois a gente montar essa tabela aqui. Então, a tabela, a gente apresentou o identificador, que é o handle, o título do documento, o campo do metadado com os problemas, os problemas detectados e a solução proposta. Isso foi feito para cada gestor de cada comunidade. Então, foram enviados 25 relatórios para todas as comunidades. Bom, aqui eu estou apresentando o total de registros no Arca, 2015, 9.427 registros, em 2016, 13.038, e em 2017, 16.574. A gente já está passando de 17.000 registros no Arca. Bom, total de comunidades no Arca. Em 2015, foram 18. Em 2016, 23. E, em 2017, 25. Quando a gente começou a curadoria, em 2015, foram oito comunidades verificadas. Em 2016, foram 11. Em 2017, nós conseguimos fazer toda a curadoria em todas as comunidades, totalizando 25. Quantitativo de registros identificados. Em 2015, foram 608. A gente começou no segundo semestre de 2015, e foram só identificados artigos, dissertações e teses. Em 2016, foram 804. Aí já entraram algumas outras coleções, mas lembrando que foram 11 comunidades verificadas. E, em 2017, quando a gente conseguiu as 25 comunidades, foram 4.884 registros. Bom, nossas considerações finais. O trabalho de curadoria em desenvolvimento no Arca vem obtendo resultados positivos com verificação das inconformidades, aceitação por parte das comunidades como uma ferramenta de gestão de dados, monitoramento sistêmico das comunidades e das coleções, padronização e gestão dos metadados, avaliação contínua dos dados, garantia na qualidade das informações e recuperação das informações de forma mais precisa e eficiente. A curadoria também indica que outras ações precisam ser realizadas, como elaboração de um plano de preservação digital para o Arca, desenvolvimento de um sistema de demandas para a gestão das curadorias realizadas, atenção para a atualização dos softwares e hardwares e a obsolescência tecnológica dos diversos suportes. Desta forma, podemos afirmar que a curadoria digital é um trabalho contínuo, minucioso, extremamente importante, tornando-se imprescindível a formação e a preparação dos profissionais de informação nesse serviço, bem como o estabelecimento de políticas institucionais que regulamentem todo o processo. Muito obrigada. Obrigado.